Agora eu vou mostrar pra vocês uma montagem de bolo com fruta, tá? Pode ser morango, no caso aqui a gente vai usar abacaxi. Então vamos lá? Tô aqui com o meu bolinho já cortado as fatias certinhas, tá? Isso eu mostrei na outra aula pra vocês, mas tá aqui, ó. Bem certinhas as fatias, todas as fatias do meu bolo. E eu vou mostrar aqui pra vocês esse saco virgem aqui. Quando você for comprar, ele é um saco, que é onde que você pode armazenar pra congelar, tá gente? E no caso eu comprei, esse aqui é o tamanho grande, não sei a medida, eu só pedi o maior que tinha. E ele é saco virgem 010, tá? Essa é a referência dele. Eu venho aqui, gente, e abro uma parte do meu saco pra gente tá podendo fazer a montagem, tá? Isso aqui, gente, facilita a gente, essa montagem. Pode usar papel plástico filme? Pode usar. Mas eu acho muito mais fácil de desenformar com esse saco aqui, porque ele é bem firme. Ele é um saco de... mais duro, sabe? Ele é um saco duro, ó. A gente sente ele firme na mão. E aí a gente abre ele dessa forma e agora a gente vai fazer a nossa montagem. Com a própria forma que a gente assou, eu vou tá pegando o meu saco aqui e vou tá colocando aqui na nossa assadeira. Lembrando de arrumar muito bem esse plástico aqui pra cima, tá? Pra que não fique dobrado no recheio. Parece besteira? Mas faz uma diferença, tá? No caso aqui das minhas massas, eu dividi ela em duas formas. Então eu tenho dois fundos. Lembrando que sempre a base do meu bolo, tá? A parte baixa do meu bolo e quando vai subindo, ela vai ficando mais sem estrutura. Então eu gosto de começar com essa parte aqui virada pra baixo. Só porque ela tem o fundinho, tá? Então ela é bem mais fácil de confeitar. Ela não fica esfarelando, nem nada disso, tá? Então eu vou vir aqui com a minha calda. E vou tá molhando aqui o meu bolo, tá? Vamos lá. Ó. Eu sempre vou nas bordas, vou girando, vou girando e no meio. Essa calda é uma calda de leite de coco. Vocês vão ver que ela é mais densa e ela demora um pouco mais a entrar no bolo. Mas ela entra e fica bem certinho aqui no seu bolo, tá? Olha. Ela não fica escorrendo. Assim que ela entra, ó, ela não escorre no seu bolo. Ela fica bem certinha. Enfim, essa calda é maravilhosa, tá? Muito delícia. Agora eu vou mostrar pra vocês, pra fazer o teste da colher, pra saber se você tá molhando muito ou não o seu bolo. Olha. Aqui tá uma colher. Você vai encostar aqui no seu bolo e você vai dar uma apertadinha. O líquido não pode subir na sua colher, tá? Ele não pode vir aqui em cima na sua colher. Mas só que ele tem que tá com a colher assim, úmida. Então essa é a quantidade certa, tá? Então você encosta a sua colher, aperta. O líquido não pode subir na sua colher. Mas ela tem que ficar assim, úmidazinha, ok? Então esse é um teste pra você saber se você tá molhando certo o seu bolo, ok? Agora, um recheio aqui que eu já vim mostrar pra vocês, ó. Aqui tá ele já frio, tá? Olha. Olha como ele tá friozinho na consistência certa. A gente vai tá abrindo aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Quando você faz na consistência certa, ele não gruda no plástico filme, tá? Então a sua, olha, o seu recheio sai inteirinho, limpinho no seu plástico filme, ok? Então é sinal que a consistência está certinha aqui do seu recheio. Se você quiser padronizar a quantidade de recheio no seu bolo, você vem com o seu recheio em cima da sua balança e você vai pesar ele. Aqui no caso deu 580 gramas. Então você vai fracionar essas 580 gramas a cada parte de recheio, tá bom? Então vamos lá que eu vou fazer com vocês. Então aqui como tem 580 gramas, vão dar mais ou menos 195 gramas por parte de recheio, tá? Então vamos lá. Tirei uma parte. Agora eu vou tá espalhando esse recheio aqui. Gente, eu tenho uma colherzinha que eu adoro, que é uma colherzinha de plástico. Ela espalha super bem os recheios. Se você tiver com dificuldade, tá vendo que esse recheio tá super cremoso, ó? Ele tá cremoso, fácil de espalhar. Se você tiver com dificuldade de espalhar o recheio, uma coisa que eu indico é você vir molhando a sua colher, tá? Você coloca o recheio aqui no centro e você vem molhando a sua colher pra tá espalhando aqui, tudo aqui certinho no seu bolo, tá? Agora, já com o recheio espalhadinho aqui, eu vou tá colocando a minha fruta. Que seja ela o abacaxi, que seja ela você fazer o morango picado, enfim, você vai vir espalhando a fruta que você desejar. Tem muita gente que gosta também de pêssego, né? Pêssego também, o pessoal gosta. Outra forma que eu uso também quando eu tenho muita encomenda. Eu venho aqui, ó, e faço uma marcação, meio que só mentalmente mesmo aqui marcando, dividindo o meu recheio em três. Não são três camadas? Eu venho aqui e divido aqui essa quantidade de recheio aqui em três, tá? Essas são uma das formas que eu uso, tá, gente? Pode ser pesado, pode ser dividido aqui no olho, ou como também às vezes eu faço. Eu sei quanta camada, principalmente quando a gente pega aquelas encomendas muito grandes, a gente já sabe quanto de cada recheio vai em cada camada. Entendeu? A gente vai pegando o padrão. Isso tudo é dica principalmente pra quem tá iniciando aí na confeitaria. Com o tempo, você vai pegar o seu jeito de tá montando os seus bolos, tá? Então, aqui, pessoal, já coloquei o meu recheio. Eu dou uma certa organizada nele aqui. Se for o morango, eu também corto ele em fatias certinhas pra ele ficar organizado. Agora, eu vou vir com a parte, se fosse a montagem de um bolo assado inteiro. Eu coloquei a primeira aqui, vamos supor que ele tá assado aqui. A primeira parte eu coloquei já. Agora, a próxima parte que seria da montagem, seria aquela parte de cima do meu bolo, tá? Então, o nosso bolo é cortado em quatro partes, não é mesmo? Então, a gente vai usar essa aqui primeiro, essa aqui em segundo, terceiro e quarto, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar a parte mais sem estrutura pra entrar agora. Então, eu coloco ela aqui, dou uma apertadinha nela. Por quê? A fruta tem que encaixar. Quando você dá essa apertadinha, não precisa apertar com muita força. Mas quando você dá essa apertadinha aqui, ó, ela vai se encaixar melhor. E qualquer líquido que ela for soltar, ela vai soltar em cima da sua massa, tá? Então, essa massa aqui, a gente vai molhar um pouquinho menos. Por quê? Fruta costuma sair um pouquinho de caldo, principalmente morango. Aí tá o segredo, que muita gente fala assim, nossa, meu bolo de morango caiu, desestruturou. Por causa disso, tá bom? Vou vir aqui com a minha calda e bora molhar. Olha, ela demora um pouco mais pra entrar no bolo, porque ela é uma calda grossa. Mas, olha, ela entra toda. E a mesma coisa agora pra gente fazer o recheio. E a mesma coisa agora pra gente fazer o recheio. Vamos lá. E aí Colocamos o recheio, vamos vir com a fruta. Colocamos o recheio, vamos vir com a fruta. E vamos colocar o líquido. Última parte do nosso recheio. Como vocês podem ver, não suja nada, o plástico sai limpinho, ponto correto do nosso recheio. Colocamos o recheio, vamos vir com a fruta. No caso, assado inteiro, seria primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, tá? E aqui a gente vai vir colocando essa última parte. Todo bolo com fruta, ou você corta ele um pouco mais baixo, tá? Cada disco um pouco mais baixo do que esse que eu cortei, por exemplo, que é de um dedo. Ou você deixa passar assim um pouquinho. Eu não importo de passar assim um pouquinho da assadeira. Eu só não gosto quando o recheio fica pra cima e ainda tem mais um bolo aqui em cima. Então, não fica tão estruturado, tá? Mas assim, dessa forma, fica estruturada, fica bacana e não tem problema na montagem, tá bom? Ó, aqui agora eu vou dar uma acertada. Puxar novamente o meu saco de confe... o meu saco. E vou vir molhando mais um pouco, tá? É a mesma quantidade que eu molhei nas outras partes, tá? Demora um pouco pra entrar, mas logo em seguida já vai tá pra dentro do bolo. Vou fechar muito bem esse bolo, porque ele vai pra geladeira. Só que massa, principalmente massa amanteigada, ela não pode ficar dentro da geladeira, porque ela resseca e fica muito dura e fica horrível o bolo. Então, você vem, protege muito bem e leva pra sua geladeira, tá? Eu gosto de fazer montagem sempre 12 horas antes. Recheio com fruta, eu não gosto tanto de ter tanto tempo assim, tá? Eu gosto, por exemplo, se o bolo é pra ser entregue no sábado à tarde, eu monto no sábado bem de manhãzinha pra ter um tempo de descanso, mas ele não ficar tanto tempo assim na geladeira. Porque o recheio de fruta, a durabilidade dele é menor. Então, quanto mais tempo ele ficar montado, menos tempo ele vai ficar na mesa do cliente. Então, quanto mais tempo ele ficar na sua geladeira montado, menos tempo ele vai ter na mesa do seu cliente. E aí Obrigado.